Hoje mais 2.100 profissionais de saúde chegaram nos municípios onde vão trabalhar pelo programa Mais Médicos. A nossa reportagem acompanhou o primeiro dia de trabalho de uma médica cubana que começou a atender em um posto de saúde em Santa Maria, a 25 quilômetros de Brasília. Essa médica cubana de 49 anos e 25 de profissão tem mestrado em atenção primária à saúde. Ela se apresentou hoje no posto de saúde de Santa Maria, a cerca de 25 quilômetros da região central de Brasília. E Dânia é um dos mais de 2 mil profissionais que participam da segunda etapa do programa Mais Médicos, que vão atuar nos 783 municípios. Mas ela não quis ficar apenas na apresentação e foi logo colocando a mão na massa. É aprovadíssimo, né? A gente não vai precisar vir para marcar uma consulta e esperar muito tempo para ser atendido. A médica promete dar o melhor de si para atender a população e garante que já está atenta às necessidades da região que vai trabalhar. Eu vou trabalhar com muito amor e responsabilidade aqui em Santa Maria para melhorar o estado de saúde da população. Até o final do ano vão estar atuando no país quase 7 mil profissionais do programa Mais Médicos. E até o final de março de 2014, a meta é contratar mais 13 mil médicos para garantir atendimento e saúde a mais de 46 milhões de pessoas. Lançado em 8 de julho pelo governo federal, o Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. Além de aumentar o número de médicos nas regiões carentes desse profissional. Os médicos do programa recebem bolsa de 10 mil reais por mês e ajuda de custo pagos pelo Ministério da Saúde. Os municípios ficam responsáveis por garantir alimentação e moradia aos selecionados. Para chegar aos consultórios e até a população, os profissionais cumprem uma série de exigências. Como por exemplo, a apresentação de documentos, avaliação da fluência na língua portuguesa e estudo dos problemas de saúde da região definida para trabalhar. Eu aprendi muito a cultura, a língua, as doenças da população brasileira.